AperaTV é o seu canal de informação na web, na sede da Associação Beneficente Municisa Terezinha, onde aconteceu o projeto de musical Orquestra de Violões. E um dos apoiadores é o Rime de Quim. Diga para falar para a gente a importância desse projeto, o apoio que você tem dado à cultura do Municisa Terezinha. Esse é um projeto super importante para os jovens, para a comunidade. E os empresários de Santa Terezinha precisam, na realidade, colaborar mais. Porque eu sinto que, às vezes, na realidade, os promotores desses eventos vão até o comércio, na realidade, pedir uma ajuda e é negado. E, quando não é negado, eles dão valores irrisórios. Vamos ajudar a cultura de Santa Terezinha. Isso é um projeto super importante. Não só eu, como eu venho fazendo esse trabalho, como a reforma da Associação, a reforma da Feira Livre de Santa Terezinha, toda aquela pintura, toda aquela restauração. Foi feito pela Tapeira Construção, sem custo nenhum, para a Associação ou para a Preventura. Porque a gente precisa de pessoas que venham ajudar. Quando o Tairone Cigano veio tocar aqui, a minha ajuda foi fundamental para que viesse um cantor no porto do Tairone Cigano, assim como o Leonardo em Castro Alves, assim como agora vai ter a festa do semáforo também, nós estamos juntos. E, assim, vamos cada vez mais ajudando a cultura e a população, evidentemente, de Santa Terezinha, para que nós tenhamos um pouco mais de alegria, já que nós vivemos num momento não muito bom. Qual sentimento você viu agora, esses jovens de Santa Terezinha? São 18 jovens tocando a orquestra de violão. Qual sentimento você sentiu como filho da terra, que apoia a cultura local? Ah, é um sentimento que não dá para descrever, porque você vê, na realidade, os jovens, é como alguém aqui falou, jovens que não têm nem condição de ter um violão e nunca nem ter pego no violão e, de repente, em poucos dias, na realidade, acho que um ou dois meses, me parece, já começaram a desenvolver um trabalho. Isso mostra, na realidade, que precisamos cada vez mais incentivar. E o sentimento é de orgulho, é um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de prazer. E, cada vez mais, tenho certeza que esse trabalho vai crescer e nós vamos estar o tempo todo incentivando esse trabalho cultural aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela sua entrevista à Tapera TV. Muito obrigado. Você é um grande incentivador da cultura. Muito obrigado a vocês à Tapera TV e obrigado à Tapera Construções. Obrigado. Tchau.